Todo relacionamento envolve troca mútua de interesses. Manter uma rede de contatos e relacionamentos é um comportamento empreendedor extremamente importante para atingir resultados profissionais. Nenhum empresário ou grande governante alcançou seus resultados sozinhos. Todos tiveram pessoas em seu redor. Na sua trajetória de vida, para chegar ao topo e obter resultados acima da média, não será diferente. Os relacionamentos influenciam muito a sua trajetória e estão sempre acontecendo com intermédio de interesses que podem ser financeiros, emocionais, afetivos, interpessoais ou outros. O próprio Napoleon Hill deixou muito claro em sua pesquisa com milhares de homens de sucesso. Todos tinham de fato um objetivo principal bem definido, ou seja, sabiam exatamente onde queriam chegar. Só que eles tinham a consciência de que, sozinhos, demorariam muito tempo para alcançar seus resultados. Eles precisavam de pessoas para que pudessem curtar o caminho até o sucesso. Isso é uma aliança de mentes de mestre. Isso acontece quando você tem duas ou mais mentes em harmonia, alinhadas com o mesmo objetivo principal definido. E você, tem aglutinado pessoas em prol de seus resultados?